Eu sempre fui portista, desde miúdo, e consigo explicar porque é que me transformei portista. Eu colecionava os cromos que alguns vieram a ser colegas meus, Paulo de Santos, Jorge Costa, Folha, vieram a ser meus colegas de Bahia, vieram a ser meus colegas de balneário. Talvez tenha sido a pior decisão da minha vida, foi pedir para sair da casa que eu amo. Sou muito feliz, joguei no clube dos meus sonhos, fui campeão nacional pelo Porto, ganhei uma taça ao EFA, foi uma carrada de vezes internacional, não estou rico, não estou. Este é um clube único, depois saindo daqui, nada é igual, sabe? Nada é igual, nada é igual. Cândido Costa, lá, 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 Cândido Costa, lá, 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 Cândido Costa, Obrigado.